Aqui é a pauta da tarde. Enquanto isso, eu informo aos colegas que já está pronta uma relação com os telefones de todos os conselheiros e será distribuída na sequência, para facilitar eventuais contatos, troca de WhatsApp e outros bichos entre os conselheiros. Mas em alguns minutos o pessoal de apoio deverá distribuir essa agenda. Na nossa ordem do dia, nós entraremos agora, pela nossa ordem do dia, nós entraremos agora na montagem das comissões. Na inscrição para as comissões. Primeiro, vamos fazer direto todas as nove ou vamos primeiro nas ordinárias? Primeiro nas ordinárias, para não confundir muito, porque são nove comissões. As comissões ordinárias, conforme o que foi aprovado aqui, sob a presidência do colega Renato Nunes, vamos seguir essa ordem que foi redigida aqui, montar todas as comissões e começaremos a discutir pela que estiver mais lotada para menos lotada. Então, está onde? O pessoal de apoio já colocou, já tem as... Daniela? Isso, 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 isso. Então vamos lá. Coa, quem se inscreve aqui? Então vamos lá. Colega Gisleine, Gisleine Saibro. Gisleine Saibro. E colega Sanderland Ribeiro. Gisleine Saibro, Rio Grande do Sul, RS. E Sanderland Piauí. Alguém mais para a comissão de organização e administração? Não? Então vamos lá. Depois fazemos uma repescagem a partir das demais comissões. Comissão de planejamento e finanças. colega Laís Maria Laís da Cunha Pereira, do Maranhão. Colega Anderson Fioretti, Espírito Santo. colega Eitor Maia Fioretti, Espírito Santo. Colega Eitor Maia. Colega Manuel de Oliveira. Vamos lá. Alagoas. Alagoas. Manuel de Oliveira, filho. Paraná. E colega Ricardo... Ricardo Fonseca. Santa Catarina. Alguém mais? Vamos adiante, então. Comissão de ensino. Então vamos lá. Começar por aqui agora. Marcelo. Sergipe. Marcelo. Rosiane. Rosiana, desculpe. Vasconcelos. Não, não. Na linha de baixo. Vasconcelos. Rondônia. Colega Fernando Costa, Rio Grande do Norte. Colega José Roberto Geraldine. Geraldine Júnior. Instituições de ensino. Geraldine Júnior. Instituições de ensino. Colega Fernando Costa, IES. Colega Fernando Diniz, perdão. Pernambuco. Colega Hélio Costa Lima. Paraíba. Colega Maria Elisa Batista, Minas Gerais. Batista, com P. O P de Paulo antes do T. Isso. Mais alguém? Não, aqui nessa ala, não? Não. Certo. Comissão de exercício profissional. Ah, desculpe, perdão, perdão, perdão. Ética e disciplina. Vamos lá. Começando dali também. Luiz Afonso, Maciel, Roraima. Vou passar aqui assim. Essa ala, mais alguém? Não? Não. Colega Wellington. Wellington Veloso. Wellington Veloso. Pará. Colega Renato Nunes, São Paulo. Colega Clênio Pauta Farias, Acre. Colega... Colega Napoleão Ferreira, Ceará. Colega Maria Eliane Jubé, Maria Eliana Jubé, Goiás. E colega Cássia Abdala. Abdala, dois L's, A-H. A-H. Mato Grosso do Sul, certo? Mato Grosso. Perdão, perdão, Mato Grosso. Mato Grosso. Do Norte. Do Norte. Formada, não é? Então vamos lá. Comissão de exercício profissional. Então vamos lá, começar por essa ala aqui agora, para variar um pouco. Colega Claudemir. Certo, ele levantou depois. Colega Claudemir. Andrade, Amazonas. Colega Hugo Seguchi. Hugo Seguchi, Bahia. Colega José Alberto Tostes, Amapá. Alberto Tostes, né? Alberto Tostes, Amapá. Não há ninguém aqui. Essa ala aqui agora. Então vamos lá. Colega Luiz Hildebrando. H-I-L-D-B-R-A-N-D-O. Luiz com S. O-S. Hildebrando. Tocantins. Colega Janot. Como é que é o primeiro nome mesmo? Luiz Fernando. Donádio Janot. Luiz com Z. Luiz Fernando. Donádio Janot. Rio de Janeiro. Quem mais? Esqueci alguém. Deixei de observar alguém. Não, né? Não? Não. Colega Celso, em qual comissão? Coa. Coa. Celso Costa. Mato Grosso do Sul. Pronto? Então, a que tem mais inscritos é ensino ou exercício profissional? Por favor. Ética. Então vamos lá. Mato Grosso do Sul. E a comissão de exercício profissional. Sete também, né? Todas três têm sete, né? A COA tem três. CPF e cinco. Então vamos lá. Comissão de organização e administração, três. Planejamento e finanças, cinco. Essa está formada. Ensino e formação, sete. Ética e disciplina, sete. Exercício profissional, sete. Cinco? Cinco. Então está formada também. Ótimo, ótimo. Então, pelo que disseram agora, são duas, né? CPF e... Vamos lá, vamos lá. É, vamos lá. Então, eu pergunto para os que estão nessas comissões de sete, algum dos colegas quer transitar logo para outra comissão, não? Ou mantém? Mantém. Então, eu sugiro, então, pela ordem ensino e formação. Vai ser no voto? Vamos só escolher os números aqui. Pode ser? Depois a gente... Só para eles já irem trabalhando ali, montando o que tiver que montar. Eu vou ler os nomes ali e a Daniela vai sortear aqui um dos números, de um a sete. Tá bom? Então, vamos lá. Comissão de ensino. Marcelo Maciel. Número 5. Marcelo, número 5. Rosiana Vasconcelos. Número 3. Não, estamos anotando aqui, não tem problema, depois. Talvez seja bom colocar o número ao lado do nome, é mais rápido. Vamos lá, de qualquer jeito, então. Fernando Costa. Colega Fernando Costa. Número 4. Colega Fernando Costa, número 4. Depois a gente segue essa ordem na breve apresentação. Colega Geraldine. Um. E colega Fernando Diniz. Dois. Colega Hélio Costa, Lima. Sete. Sai o Vachavich e entra Elinho. Maria Elisa. Seis. Corbusier. E oito, abstenção. Bom, estão dados os números aí. Então, nessa ordem, eu vou convidar os colegas. Mas o acertado foram dois minutos, dois minutos, né, para a apresentação. Eu peço que o pessoal de apoio aí coloque o reloginho, né, para ajudar a guiar. Dois minutos. Quando tiver o reloginho lá, o colega Geraldine pode... Já tem? Mais alto, né? Ah, no vermelho lá. Se for no vermelho é melhor, porque o Geraldine vê de cá também, de lá, né? Por favor, colega Geraldine. É, sou o que ficou acertado de manhã. Meu interesse em permanecer na comissão de ensino parece óbvio, né? A minha função aqui nesse conselho é representar as instituições de ensino. Eu fui eleito representante das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo no Brasil, e por força de lei, na nossa Lei nº 12.378, há um artigo de número 61 que estabelece que a representação das instituições de ensino, o conselheiro representante das instituições de ensino no plenário do CAU-BR, tem como função fazer a articulação com as comissões de ensino e formação nos estados. Então, obviamente, não me cabe disputar aqui uma outra comissão que não sejam aquelas relacionadas ao ensino, porque eu tenho que cumprir um dispositivo legal, que foi aquele que eu me candidatei. Já possuo experiência, fui coordenador da comissão de ensino no ano de 2012, o primeiro ano de constituição do CAU, já carregava um conhecimento da área em função de ter sido também conselheiro representante das instituições de ensino em mandatos anteriores no sistema com fé e a creia, então me parece bastante peculiar ocupar esse espaço. Com certeza venho para esse segundo mandato com bastante motivação, principalmente por conta dos acordos, do recente acordo de cooperação que o CAU-BR firmou com o Ministério da Educação, então nós temos aí alguns interlocutores em que nos esforçamos nos últimos três anos para estreitar os laços e eu espero poder, nesse próximo período, conduzir um bom trabalho à frente da comissão de ensino, esperando, obviamente, o voto, contando com o voto de todas as senhoras e os senhores, para poder dar continuidade no trabalho que a gente já vinha desenvolvendo. Obrigado, Geraldine. Número 2, o Fernando Diniz. Boa tarde a todos. O meu interesse em ficar na comissão de ensino e formação é justamente para dar continuidade a um trabalho que vem sendo feito há três anos. Eu participei da comissão de ensino nos últimos três anos e coordenei a comissão, fui reeleito todas as vezes e coordenei a comissão nesse último ano. Eu tenho 25 anos de experiência como professor, 18 deles na UFPE, cerca de 80 orientações entre trabalhos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado. Meu interesse nessa minha plataforma é justamente tentar estreitar esses laços com o Ministério da Educação, com o Ministério da Educação, particularmente na política regulatória. Também, eu acho que nós devemos, pela CEF, caso eu seja eleito, continuar com essa articulação, esse diálogo com as CEFs dos governos dos CAUS UFs, sobretudo com o diálogo com os coordenadores de curso. E tem uma série de projetos que eu acho que são importantes, nós já discutimos isso na CEF no ano passado, como a questão da acreditação, que eu estou pessoalmente envolvido nisso, a questão da residência técnica e de educação continuada, são três pontos que eu acho que merecem a atenção da CEF nesses três anos. E, por último, eu gostaria também de falar da questão internacional, eu pletei também uma posição na CRI, para justamente continuar esse intercâmbio com as instituições internacionais, que nós já fizemos acordos nos três anos anteriores, particularmente com os Estados Unidos, com as instituições americanas, com o RIBA e com nossos colegas sul-americanos. Então, acho que tem uma série de pontos que nós temos a relação entre a CRI e a CEF. Então, basicamente, seria essa a minha plataforma. Obrigado. Obrigado, Fernando. O número três é a colega Rosiana, de Rondônia. Boa tarde. Apesar de ser de Rondônia, mas eu sou paraibana, eu fiz arquitetura e urbanismo na UFPB. E eu completei esse ano 11 anos de coordenação de curso. Então, eu tenho uma certa experiência com o Ministério da Educação, no sentido de receber avaliadores do INEP. Eu fiz cinco, recebi cinco encontros, então, entre autorizações e reconhecimentos, e também como avaliadora do INEP. Então, além de ser coordenadora de curso, eu também sou coordenadora do Estado Supervisionado, porque lá na UNIRON, que é em Porto Velho, a gente tem uma certa dificuldade em conseguir professores, principalmente com titulações. Então, acaba que a coordenadora de curso da aula é coordenadora do Estado Supervisionado, é professora de TCC, enfim. Então, eu tenho 11 anos que trabalho especificamente com isso. Então, é esse o meu interesse, porque eu acredito que eu possa, de alguma forma, estar contribuindo nessa comissão. Obrigada. Muito obrigado, Rosiana. Colega Fernando Costa. Na minha trajetória, eu já fui presidente de IAB, por dois mandatos, do IAB do Rio Grande do Norte, e logo em seguida eu assumi o cargo de professor universitário na Federal do Rio Grande do Norte, estou há 27 anos como professor da Federal do Rio Grande do Norte. Nesse período, eu me incorporei mais à militância na área de ensino, então, na nossa entidade de ensino, na ABEA, eu tenho uma militância muito maior, continuei sendo do Conselho Superior do IAB, mas a minha atuação tem sido mais na ABEA. Nesse período também, desde 1997, eu sou avaliador do INEP, eu avaliei mais de 27 cursos em todo o país, para o processo de renovação, de abertura e de reconhecimento de cursos. Também participei da comissão de ensino no primeiro ano, no segundo ano, esse, não, o outro plenário, não achou que eu deveria permanecer na comissão de ensino, fiquei, fui para a COA, também acho que dei uma contribuição na COA, na revisão dos regimentos e na confecção de algumas resoluções, propostas de resolução que vieram ao plenário, conheci também a COA, mas no ano passado o plenário teve a bondade de me colocar de volta na comissão de ensino, e eu acho que a gente tem uma atuação na comissão de ensino pela experiência acumulada, não só na entidade de ensino, mas também por ter sido representante de ensino também no Conferra, acho que três anos naquele plenário, com toda a diversidade que a gente tinha lá, que alguns colegas passaram por lá, a gente conseguiu fazer um trabalho de aprovar algumas resoluções, foram muito importantes, com uma ADN do restauro, etc., esses três anos me deram a capacitação, que eu achei que foi como uma pós-graduação, eu costumo dizer que um mandato no conselho é uma pós-graduação que a gente faz, e aí o meu interesse em continuar na comissão de ensino é que eu me vejo mais contribuindo para o COA, minha contribuição muito maior na comissão de ensino que em qualquer outra comissão. Eu gostaria de permanecer, se assim for o desejo do plenário. Obrigado, Fernando. O número cinco é o colega Marcelo. Por favor, Marcelo, Sergipe. Boa tarde. Eu sou professor da Universidade Federal do Sergipe, já há 18 anos, participei da implantação do curso de arquitetura lá no nosso estado. Aqui no CAL, nos dois primeiros anos, fiz parte da comissão de ensino, a gente atuou justamente no início dos trabalhos, na implantação, no registro das escolas, acompanhando de perto os primeiros momentos que o conselho viveu. Atuei junto com os conselheiros Geraldine, Fernando Diniz e Fernando Costa, no primeiro ano. E, assim, entendo que a minha contribuição também na área da comissão de ensino é muito mais aproveitada, é muito mais efetiva do que em alguma outra comissão das que a gente tem aqui. Ano passado, o plenário restituiu Fernando na comissão e me colocou na cor também. Em todo caso, foi uma experiência interessante também, mas gostaria de contar com o voto de vocês e poder continuar na comissão de ensino. Obrigado. Obrigado, Marcelo. pela Ordem nº 6, colega Maria Elisa Batista, de Minas Gerais. Boa tarde. Sou jovem nesse plenário, mas venho animada. E eu comecei a trabalhar com educação em 1971, tão logo entrei para a Escola de Arquitetura, em curso profissionalizantes, e desde 1982 sou professora na graduação, primeiro na Isabela Hendricks, depois na PUC e também na FUMEC. E nesses três cursos eu acompanhei a implantação curricular e as avaliações subsequentes. Paralelamente ao escritório de projetos que eu mantive por 30 anos, eu me especializei em economia urbana, depois em gestão ambiental urbana, fiz um mestrado em teoria da arquitetura e sou doutora em urbanismo pela UFRJ. Sou professora na área de projeto arquitetônico urbano e também ministrei durante 15 anos a disciplina de ética e exercício profissional. Nesses anos todos eu orientei trabalhos de graduação, projetos de pesquisa, projetos de extensão e participei dos colegiados de curso. E militei a minha vida toda nas entidades profissionais, na ABEA, pela PUC, brevemente no sindicato e todo o tempo no IAB. E eu digo tudo isso para fundamentar essa minha preocupação, a preocupação que me traz aqui, que certamente é a preocupação dos colegas da comissão, que é essa urgência presente que a gente tem de aproximar o mundo da formação do mundo profissional. E essa urgência também de ampliar a educação e arquitetura, não só no constante aprimoramento profissional, mas principalmente com o que eu chamaria de uma educação espacial urbana para toda a sociedade. E eu vejo caminhos e possibilidades. Eu vejo a possibilidade da residência em arquitetura e urbanismo como a grande chance que a gente tem, usando principalmente essa plataforma genial de georreferenciamento, que a gente pode associar as instituições com as áreas de risco, com a presença dos arquitetos, e trabalhar um plano de residência mais amplo. vejo também essa possibilidade e a necessidade da continuidade dos planos que o Fernando apresentou, da avaliação e da certificação dos cursos, do aprimoramento das diretrizes, das condições de oferta dos cursos de arquitetura, e também o intercâmbio com as IEs, e principalmente a qualificação dos professores, que é uma questão séria que tem nos afligido. Em tudo isso, eu penso sempre na proximidade, a ponte que o Conselho deve e pode fazer entre a formação e o exercício profissional. É por isso que eu ponho meu nome à disposição da Comissão de Ensino. Obrigado, Maria Elisa. Colega Hélio Paraíba. Bom, como os demais colegas, eu também tenho uma trajetória dentro da academia, fui professor de projeto arquitetônico e também urbano, na Universidade Federal da Paraíba, e dentro desse trabalho, dentro das universidades, eu participei de dois projetos pedagógicos de curso para a Universidade Federal da Paraíba, opinei sobre um projeto pedagógico de uma universidade particular, a Unipê, e também participei mais recentemente como professor visitante da Unila, da formatação do plano pedagógico da Unila. Bom, é natural que eu pleitei essa posição, dada a minha trajetória, mas eu diria assim, a especificidade é de tentar trazer minha experiência para corrigir algumas distorções que a gente viu, quer dizer, que eu percebi durante essa trajetória de 35 anos. A primeira delas é justamente a constatar um desprestígio da atividade de projeto, do projeto em si, a gente testemunha, por exemplo, de que nos anos 70 se cunhou um termo muito esdruxo, que é arquiteto de prancheta, para a minha geração, todo arquiteto seria de prancheta, o que é, de certa maneira, uma distorção dada ao desenvolvimento da própria profissão, com outras que se tornou multifacetada, mas a correção desse desequilíbrio aí, trazendo mais espaço para a reflexão dentro dos cursos, e menos espaço para as questões técnicas, gerou um outro desequilíbrio. Exatamente, as questões técnicas passaram a ter menos espaço, e a reflexão, mais espaço. O que é bom, por um lado, mas essa perda de espaço das questões técnicas no discurso de arquitetura, me parece um problema. Isso se reflete, por exemplo, nas pós-graduações, só muito recentemente as pós-graduações brasileiras integraram a questão do projeto, mesmo assim, muito mais nominalmente do que efetivamente, são muito mais reflexões sobre o projeto, do que efetivamente para o projeto, ou seja, para formar competências em projeto, e, bom, entre outras coisas, e, entre elas, por exemplo, o que traz, em termos de repercussão na estrutura curricular, as novas ferramentas, particularmente o uso das máquinas dos computadores, e softwares de projeto, etc., que, ao meu ver, a estrutura dos cursos não acompanhou o impacto que essas ferramentas, novas ferramentas, trouxeram. Bom, então é isso que eu colocaria à disposição dos colegas para colaborar nessa comissão. Obrigado. Obrigado, Hélio. Bom, então, concluímos aqui essa rodada. Todos estão informados, podemos entrar em regime de votação? Podemos. Então, todos estão com... Como é que chama esse bagulhinho? Dá uma lembrada. Que pede... Como? Como? Desculpa. Como é que funciona? A Daniela vai informar. Pode colocar os números em sequência? Pode colocar todos e depois dá um ok só. Isso. Vocês poderão votar até cinco candidatos. Não. Não, não, não. Vocês vão digitar, por exemplo, um, quatro, seis. Depois que vocês digitarem todos que vocês quiserem, ok. Se vocês quiserem votar só em um, só em dois, vota, ok. E, se quiser abstenção, não pode votar em ninguém, porque senão ele vai ser computado como vota e não tem como fazer abstenção. Não, tem oito. É isso. Para fazer abstenção, você não pode votar, por exemplo, eu quero só um candidato e o resto eu não quero. Deixa em branco, não vota. Está bom. A abstenção é porque você não está votando em ninguém. É, por exemplo, se quiser... Bom, deu para entender, não é? Deu para entender. Não precisa... A abstenção. Bom, ali em cima, naquele quadrado, naquele retângulo ali à direita, vai, conforme os colegas forem votando, já vai aparecendo o... Vamos dizer, a contagem. Não embaixo. Embaixo pode esconder. Não. Vai aparecer só quem está votando. Não vai aparecer em quem vocês estão votando. No final é que vai aparecer a lista dos votos todos. É só para a gente saber quem é ausente, porque quem não votar vai ser considerado ausente. Isso, deixa como estava. Não, não. Porque em cima a gente vê, se fechar 27 votantes, todos já votaram, não é? Não vai aparecer embaixo. Mas embaixo eu tenho que ficar contando. Em cima está lá, votados, 0, 1, 2, 3. Por favor. Vamos lá. Então, colegas, então vamos fazer o seguinte, eu vou, quando entrarmos em regime de votação, vamos esperar até 30 segundos. Se antes dos 30 segundos tivermos os 27, eu pergunto, todos já votaram e fechamos a votação, está bem? É, um, por exemplo, 1, 3, 5, 19, 19 não. 1, 3, 5, 7. Ok. A pergunta dela é para acionar a máquina. Não, não está ligado. Está ligado. Ok. Não, não liga. Está ligado. Bom, quando eu, vamos dizer, para quem estava acostumado antes, quando a gente fala, é em votação, então, por favor, nós vamos pedir que todos deixem de se manifestar, para não atrapalhar o processo, está bem? Como no processo nominal, quer dizer, entrando em votação não há mais manifestações, está bem? Então, quando eu disser em votação, numerem em sequência os números nos quais querem votar, e ao concluir... O aparelho já está ligado. Ele está ligado. Nós estamos tentando explicar aqui, mas está tendo muita conversa paralela. Aí, perde-se a informação. Vamos lá, alguma dúvida? Vamos tirar dúvida, então, individualmente. Colega Napoleão. Está ligado? Em relação à votação, você aperta os números e aperta o ok? Depois de digitar todos os números, na sequência, digamos, 1357, olhou, é isso aí, ok. Está bom? Lana? Não sou eu. Não? Laís? É, porque quando a gente liga a máquina no C, que dá a identificidade nossa, naqueles quadradinhos, o número de cada estado e tal, esse número fica aparente. No momento que você... Todos eles, as máquinas, aparecendo esse número ou não, estão ligadas? Elas estão ligadas já. Quando é abrir o processo para a votação, é só vocês apertarem o número e dar ok. Vocês, colegas, querem fazer um teste? Antes, com a outra lista, aquela do Corbizier, coisa e tal, não precisa? Então, todos estão informados? Eu vou perguntar pelo colega Fernando Diniz. Se quiserem fazer um teste, nós fazemos, não tem problema. Não precisa? Não precisa? Então, vamos lá. Então, todos estão informados, em condições de votar. Haroldo, só para a informação, o que a gente percebeu aqui é que você pode digitar logo e verificar, e na hora que pedir para votar, só aperta o ok. É, digita, olha, quando tiver segurança, clica no ok. Não, lógico que não. Não vai influir, não tem valor, não tem... Mais alguma questão? Alguma dúvida ainda? Então, vou pedir isso. Quando entrarmos em regime de votação, vamos ficar em silêncio, para não atrapalhar quem estiver ainda votando, está bem? Todos estão informados? Então, em regime de votação. Digitem os números, depois, quando tiverem segurança, cliquem no ok. Apertem o ok. Dois votos, quatro. Temos ainda, temos quatro estados. Então, suspende essa votação. Vamos cancelar essa votação. Não mostre o resultado, por favor. Não mostre, porque houve pelo menos dois que votaram, três. Bom, mas pode ser que alguém tenha preferido não votar em nada, votar em branco. Mas tem pelo menos quatro aí. Tem que verificar as máquinas aí, se tem algum problema. Então, nem mostra o resultado. Cancela, por favor. Cancela. Cancela. Pronto, zerou. Será que pode ter algum problema de bateria, alguma coisa assim? Colega Hugo? Colega Hugo? Eu descobri aqui como é que é. Ele quer votar em quatro, somente. Então, tem que ser o número ok, o número ok. Não, 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 não. Não, não tem, ele só pode... Se fizer assim, vai votar só em um. Hein? Se fizer assim, só vai contar o primeiro. Então, ele tem que votar no cinco. Não, até cinco. Mas no quatro ele não está pegando. Até cinco. Como? Com os quatro números não está mandando. Só com quatro não está entrando? Deu. Deu. Napoleão, Anderson, Cássia, Celso e Luiz. Então, olha só, vamos fazer assim, vamos testar aqui. Então, vamos lá. Colegas, Cássia, Cássia, por favor, tente votar agora, por favor. Agora, agora. Eu peço a atenção dos colegas, por favor, e me permitam conduzir a plenária. Me permitam. Quando eu cometer o erro, vocês me corrigem. Não antes de eu cometer o erro. Então, vamos lá. Por favor, Napoleão, você já votou, está funcionando. Está lá, olha. Está lá, olha. Não, mas não é voto, é só teste. É só um teste. Mato Grosso do Sul também. Mato Grosso já testou, está funcionando. Ceará testou, está funcionando. Falta Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo. Teste, só teste, não está valendo. Pronto, deu. Todas as máquinas estão funcionando. Basta digitar os três, quatro, cinco números. Olha, está legal, está legal, está legal. Ok. Está bem? Todos compreenderam? Todos estão a par? Então, apaga tudo, zera, por gentileza. Zera. Ah, bom, então está certo. Então, vamos lá. Então, em regime de votação. Não zerou. Tem que zerar primeiro. Desculpe, espera um instantinho. Como é que ele chama? Rodrigo, não é a mesa que zera, não? Não é você que zera? Pronto, zerou, zerou. Pronto. Então, por favor, procura seguir aqui a orientação, tá, Rodrigo? Então, pronto, está zerado. Todos estão informados. Podemos entrar em votação? Ô, Rodrigo, aqueles zeros que estão aparecendo ali. Isso, pronto. Então, pronto. Estamos em condição de votar. Todos estão? Então, em regime de votação. Por favor, colegas, se manifestem. Todos votaram? Podemos interromper? Então, concluído o processo de votação. O presidente só vota em caso de empate. Então, por favor, o resultado. Ajuda aqui a verificar quais foram. Então, nós temos os colegas Fernando Diniz, Fernando Costa, Geraldine, Maria Elisa e Marcelo. A colega Roseana, se quiser, poderá ficar como convidada, sem direito a suplente, sem direito a voto. Ou se transferir para outra comissão, a COA, no caso, na comissão de organização do conselho, e lá, com direito a suplente e com direito a voto. Compreendeu? Compreendeu? A colega Roseana, prefere ficar nessa comissão sem direito a voto, ou prefere ir para a comissão de organização com direito a voto e suplente? Não, não. As outras estão compostas já, não é? Estão completas. E, no caso, já que não tem direito a voto, eu não poderia participar como convidada dessa e ser também de outra? Não, não. Só pode participar de uma comissão, porque ela se reúne, inclusive, simultaneamente. E o nosso regimento geral diz que cada conselheiro deve participar de uma única comissão ordinária, e, se quiser, de mais uma comissão especial. E qual seria a outra comissão que eu poderia... A de organização e administração é a que está livre. Sim, então eu posso contribuir, porque eu acho estranho eu não poder participar na votação, eu prefiro, então, tentar contribuir em outra comissão. Perfeito. Então... Não, por que pode não poder falar, não? Eu fico um outro convidado. 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 E o colega Hélio também aceita participar da comissão de organização? Então, pronto. Bom, poderá também, se quiser, como a colega Rosiana já renunciou e foi, se o colega quiser ficar como convidado, mas eu ressalto, sem direito a voto e sem direito a suplente. O suplente não pode participar. Se o colega Hélio não vier, o suplente não poderá vir. Não, perfeito. E, para mim, é onde eu posso melhor colaborar nessa comissão, mesmo como convidado mesmo. Então, está bem. Então, o colega Hélio fica na comissão como sexto conselheiro. Está bem? Como sexto conselheiro na comissão original. Eu agradeço a convidada. E a colega Rosiana vai contribuir na comissão de organização. Eu ressalto aqui a importância da comissão de organização e administração, porque o trabalho dela perpassa o trabalho de todas as comissões, inclusive de ensino, no sentido da organização do nosso sistema autárquico. Porque somos autarquias, cada uma com o CNPJ próprio, mas fruto de uma mesma lei. É um sistema autárquico, não é um sistema independente entre si. Então, o trabalho dessa comissão é fundamental para o bom funcionamento do conselho inteiro, inclusive das outras comissões. Eu agradeço muito pelo interesse da colega. Então, a comissão de ensino está formada. Então, vamos agora para a comissão de ética. Nós temos inscritos ali, vamos ver, a listagem na tela. Eu vou pedir aqui para a Daniela. Daniela? Nós vamos sortear os números aqui, não é? Para o mesmo procedimento, não é desnecessário explicar. Olha, tudo bem. Está bom. Chega aqui uma questão de ordem. E a tua mesa vai apresentar. Tanto o colega Hélio, quanto a colega Rosiana, poderão se inscrever em qualquer outra comissão de novo. Então, por exemplo, se se inscreverem na comissão de exercício profissional, que está com cinco membros, está fechada, ficarão seis. Então, haverá nova votação. Se se inscreverem na comissão de ética, ficarão oito ou nove. Haverá votação. Então, eu pergunto. Mantenha... Ótimo. Ótimo. Então, pronto. Melhor assim, porque senão fica infindável até chegar lá. Mas é um direito do conselheiro, obviamente. Então, vamos lá. Nessa comissão de ética e disciplina, vamos, então, sortear, da mesma maneira, os números aqui para preparar a máquina. Colega Luiz Afonso, número 5. Colega Wellington Veloso, número 4. Colega Renato Nunes, 3. Colega Clênio, número 6. Colega Napoleão, número 2. Eu acho que tem alguma... Algo atávico aí. Colega Lana, número 7. Maria Eliana ou Lana, como ela prefere. Colega Cássia, número 1. Pronto. Então, enquanto vai passando lá para o programa, nós poderíamos iniciar, então, com a colega Cássia. Cássia, dois minutos, está bem? Bom, eu participei da comissão de ética no último ano, ativamente, porque o meu titular, ele não pôde estar presente. Eu sou apaixonada por esse tema, ética, e eu gostaria de continuar, até para dar continuidade nos trabalhos, inclusive tem relato de processo, já foram relatados por mim, então eu gostaria de continuar nessa comissão. E acho que eu tenho um pouquinho a contribuir. É isso. Obrigado, Cássia. Colega Napoleão. Aqui, há três anos no mandato, é que esse tema me interessou, não é? Porque, de certa forma, está dentro de um universo de preocupações, que eu venho há muito tempo estudando, lendo sobre esses assuntos, né? Então, assim, a contribuição que eu posso dar melhor ao Conselho, eu acredito que seja nesse campo, para a discussão da ética, e, assim, de certa maneira, dentro desses concorrentes aí, existe um grupo que já vem, de certa maneira, em continuidade nesse processo, inclusive não só de conselheiros federais, conselheiros que antes eram dos estados, que também participaram de vários e vários seminários e reuniões para a elaboração de toda essa nossa estrutura de regulamentação e do processo ético. Então, por conta disso, eu me proponho a continuar esse trabalho, né? Que já vinha fazendo. Obrigado, Napoleão. Colega Renato Nunes. Estou ligado ao tema da ética na nossa área profissional há muitos anos. No tempo do CREA, eu já tinha sido eleito presidente da Comissão de Ética do CREA São Paulo, o que me valeu uma experiência inicial muito interessante, porém distante do nosso assunto, porque era um conselho multiprofissional. E isso era muito estranho. Coisas que eu vim a perceber agora no CREA São Paulo, que eu sou membro da Comissão de Ética desde o primeiro momento, portanto há três anos, e notei coisas muito interessantes que precisam ser agora encaminhadas. A questão da ética nossa, da profissão, ela vem sofrendo um assédio de mercado. Então, é muito comum os arquitetos, principalmente os mais novos, e aí entra o problema da formação, a junção da Comissão de Ética com a Comissão de Ensino e Formação, é fundamental, porque a noção do respeito profissional que o estudante ou formado leva para o mercado o faz totalmente indefeso em relação a isso. Então, essa questão da reserva técnica, essa distorção chamada reserva técnica, e uma série de outras posturas de conduta dos arquitetos, quando vão fazer suas negociações, mostram que ele está muito distante da questão ética. E o mercado deixa que essa questão ética seja afastada do profissional. Então, eu entendo que a Comissão de Ética do Brasil terá que trabalhar com essa perspectiva de fazer uma revisão, a partir da formação dos alunos, uma revisão dos valores da arquitetura, para depois isso ter a força para mexer no mercado, porque é onde as coisas vão se dar. Eu pretendo se integrar a essa comissão, levar adiante esse tema. Obrigado. Obrigado, Renato. Colega Wellington. A todos. Quando eleito como conselheiro estadual, já assumi logo a coordenação da Comissão de Ética do Calpará, e participei desde também do início da formulação do Código de Ética, e vivenciei o processo todo do Código na prática, isso aplicando lá no Calpará. Todos os processos, as audiências relacionadas com a legislação. Nós também fizemos uma audiência junto com o Amazonas, que foi até através também de Skype, que a gente fez uma audiência, que tinha um profissional do Pará que exerceu atividade lá no Amazonas. Então, eu conheço a prática do Código de Ética e das legislações pertinentes. Então, eu considero o hábito a fazer parte agora da Comissão de Ética do Calpará. Obrigado, Wellington. Colega Luiz Afonso. Boa tarde a todos. Eu, desde que fui eleito conselheiro federal, venho participando da Comissão de Ética do CalBR, e participei de toda a elaboração, junto com meus colegas do Código, dos seminários, da implantação, já relatei vários processos de recurso aqui no CalBR. Então, eu acho que a minha contribuição para a ética, com a experiência que eu peguei esses três anos, para mim, a melhor contribuição para mim é na Comissão de Ética. Obrigado, Luiz Afonso. Colega Clênio. Eu acho que o exercício da arquitetura e urbanismo tem que ser pautado na ética profissional, e a gente disciplinou isso através do Código de Ética, e eu acho que ainda precisamos avançar muito nessa discussão, principalmente na questão da formação profissional, como bem falou o Renato, e eu acho que é um tema que a gente tem que fazer ainda uma campanha muito grande, uma discussão muito grande ainda nos estados, que tem dificuldade na aplicação, na fiscalização da conduta ética, porque os nossos colegas, eles não têm a prática da denúncia, porque está denunciando um colega, e ninguém quer denunciar um colega, mas a gente não pode acobertar práticas antiéticas, e com isso diminuir a imagem da arquitetura e urbanismo. Eu acho que esse é um trabalho que a gente tem que fazer, é um desafio, e eu me coloco como candidato para compor a comissão de ética, para ajudar nessa construção. Obrigado. Obrigado, Clínio. Colega Lana. Bom, boa tarde a todos. Eu estou me candidatando à comissão de ética, eu fui conselheira estadual e atuei na comissão de ética nesses três anos, inclusive atuando junto com a comissão de ética nacional, todos os fóruns que tiveram a nível dos estados, quem participou fui eu, na comissão de ética, e Goiás, a gente tem algumas situações bastante particulares nessa comissão de ética, que faz com que eu queira participar. É a comissão mais pesada que a gente tem lá, com muitos problemas, e isso faz com que a gente tenha, inclusive, que está fazendo uma interlocução constante com o CAOBR, a gente sempre manda para cá algumas questões, e isso me faz querer atuar nessa comissão, até porque eu acredito que a valorização do exercício profissional se faz quando a gente começa a diminuir essas questões internas, e a ética em Goiás ainda é um problema grave. Então, eu gostaria muito de atuar nessa comissão. Obrigado, Lana. Bom, todos os colegas estão informados. Cássia foi a primeira. A colega Lana encerrou. Então, eu pergunto, todos estão informados? Podemos passar para o regime de votação? Podemos? Podemos? Então, vamos lá. Pode preparar o material. O material não, a tela lá. Então, ali estão os números. Como foi informado, pode votar em 1, em 2, em 3, em 4, ou em 5, no máximo. E depois, dá o ok. Certo? Todos informados? Então, em regime de votação. Um minutinho, por favor. Não está em regime de votação ainda. Se alguém já digitou, peço que aguarde um pouco. Peço desculpas. Está bem? Pode deixar. Não? Pode deixar o que? Pode deixar. Pode deixar depois. Não votou o que? Está pronto? Está pronto. Então, podemos entrar? Há algum problema em alguma máquina? Não? Então, tem regime de votação. Apagou tudo. Não, não, não. Digita de novo. Digita de novo. Estou não exigindo votação. Perdoe? Yes. Pronto, concluiu. Pronto, 27, 27, então pronto, por favor, pode revelar aí o resultado. Então, vamos lá. Colega Napoleão, colega Cássia, colega Renato Nunes, colega Lana e colega Luiz Afonso. Os colegas Wellington e Clênio, como falei antes, ambos estão com a mesma votação. Então, vamos dizer, pela ordem dos números, eu vou perguntar aqui para o Wellington. Wellington, você quer ficar nessa comissão? Prefere ir para a comissão de organização e administração. Então, o colega Wellington já abdica dessa para atuar plenamente na COA. Colega Clênio, prefere ficar como convidado? Então, perfeito. Então, com isso, estão formadas as comissões. Todas, a comissão de ensino e a comissão de ética terão um observador cada uma, e as demais estão com cinco membros. Certo? Está bem? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, não é? Então, vamos passar... Não, todos estão. Todos estão. Já houve a distribuição completa. Tem duas comissões com seis e as demais com cinco. Então, está pleno. Está bem? Depois, anota a lista para fixar em algum lugar, para se houver alguma dúvida, para depois poder passar para a ata. Está bom? Então, vamos para o ponto seguinte, então, as comissões especiais. Bom, eu lembro aos colegas, a disposição regimental, não é obrigatória a participação nas comissões especiais. As comissões especiais, nos últimos três anos, elas se reuniam um dia. Apenas as demais comissões se reúnem por dois dias, quinta e sexta-feira, uma vez por mês. E as comissões especiais se reúnem apenas um dia, na quarta-feira. Então, quem participar de duas comissões tem que passar três dias em Brasília. Essas comissões não têm sexto membro convidado. Não têm sexto membro. Justamente porque não há obrigatoriedade de participar, então elas podem se formar com três a cinco colegas em cada uma delas. Está bom? Então, está entendido ou há alguma dúvida sobre a diferença entre as comissões ordinárias e as especiais? Não? Então, só reitero isso, não é obrigatório. Só participa quem realmente tiver interesse de participar nessas comissões. Então, por favor, vamos começar. Qual é a ordem aqui? Comissão de Política Profissional. Política Profissional. Relendo aqui. Primeiro Política Profissional, depois Política Urbana e Ambiental, depois Relações Internacionais, depois Comissão Eleitoral Nacional. Então, vamos primeiro. Comissão de Política Profissional. Quem tiver interessado em participar, por favor, se manifeste levantando o braço. Colega Heitor Maia. Heitor Maia, Alagoas. Colega Celso Costa, Mato Grosso do Sul. Colega Hélio Costa Lima, também é primo do... Não, Hélio que é Costa Lima. Costa Lima, Paraíba. Colega Rosiana Vasconcelos, Rondônia. Mais alguém nessa ala aqui? Mais alguém dessa mesa aqui à minha esquerda? Não? Estão todos anotados? Nessa mesa aqui, alguém interessado? Não? Temos, então, quatro membros. Está composta, então. Está bem? Colega Wellington? Wellington Veloso, também, na Comissão de Política Profissional. Wellington Veloso, para cinco membros. Está completo, então. Alguém mais? Não, não, não é? Então, ótimo. Essa está fechada. Vamos, então, para a Comissão de Político Urbano e Ambiental. Essa mesa aqui. Então, vamos lá. Colega Cássia Abdala, Mato Grosso. Cássia Abdala, Mato Grosso. Mato Grosso. Colega Maria Laís, Maria Laís Maranhão. Colega Lana Jubé, Goiás. Colega Napoleão Ferreira, Ceará. Colega Claudemir Amazonas. Vamos colocar primeiro ali as siglas mesmo, depois complementa. Claudemir Amazonas. Colega Tostes, Amapá. E colega Luiz Ildebrando, Tocantins. Faltou só... Não, não. Luiz Ildebrando. Maria Eliana. Lana Maria Eliana. Tá. Faltou Lana Jubé. Lana Jubé. Maria Eliana. Pode pôr Lana Jubé. Em Goiás eu fui votada como Lana Jubé. Maria Eliana Jubé. Então, por favor. Você pode pôr o seu nome. Goiás. Nome artístico. Eu fui votada como Lana Jubé. Lana Jubé. Lana Jubé. Lana Jubé. O regimento do conselho permite isso. No nosso, não. No nosso é omisso. No regimento geral é omisso. Lana Jubé. Lana Jubé. Isso. José Alberto Tostes. Claudemir Andrade. Certo. Nós temos, então, três, seis, sete. Vamos sortear logo os números. Não, vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fazer como fizemos na outra aqui. Relações Internacionais. Relações Internacionais. Colega Fernando Diniz. Fernando Diniz, Pernambuco. Colega Manuel de Oliveira, Paraná. Colega Geraldine Júnior, José Roberto Geraldine Júnior, instituições de ensino. Colega Luiz Janot. Luiz Janot, Rio de Janeiro. Colega Anderson Fioretti, Espírito Santo. Três, cinco. Alguém mais? Alguém mais? Então está formada a comissão também. Está formada essa comissão. A não ser que alguém queira depois transitar para essa daí, na mesma situação. Então, a de política profissional está formada, e a de relações internacionais. Comissão Eleitoral Nacional. Pode colocar na tela. Comissão Eleitoral. Comissão Eleitoral. Luiz Afonso. Roraima. Colega Gislaine Saibro, Rio Grande do Sul. Essa comissão pode ser composta por não-conselheiros também, como foi no ano passado. Mas, no ano passado, foi uma situação excepcional, porque, por conta da questão... Essa vai ser para se reunir com regularidade, como uma comissão, não é, Fernando? Pode até, eventualmente, convidar alguém. Rodrigo Capelato. Como é que está no Regimento Geral, Anderson? Você se lembra? Ah, ela não pode ter convidado. Não é temporária, presidente. Exatamente. Naquela situação, ela era temporária, sabe, Fernando? Nesse caso, ela é uma comissão especial. Ela não pode nem ter convidado, inclusive, não pode nem ter convidado. Ter conselheiro convidado. Pode, eventualmente, convidar alguém, eventual, mas não como rotina. Nós tivemos esse problema, inclusive, na primeira gestão. Colega Clênio. Clênio Plauto. Acre. Alguém mais? Obrigado. Então está formada também, não é? Está formada. Vamos lá. Está formada também. Então nós temos só a comissão de... Como? Fernando Costa. Vai, mas... Está bom. Deixa eu ver aqui quem mais. Geraldine, não? Alguém que não está em duas, tem interesse, não? Então está. Então está formada a comissão. Está formada a comissão. Então vamos discutir a comissão de Política Urbana e Ambiental. Pode pôr na tela novamente? Política Urbana e Ambiental. Vamos sortear, então, os números. Já tem aí os números? Então vamos lá. Cássia Abdala, número 3. Maria Laís, número 4. Lana, número 7. De novo. Napoleão, número 1. Claudemir, número 2. Tostes, número 5. E colega Luísa Delbrando, 6. Perfeito. Então, mesma coisa, vamos abrir dois minutos para cada um. Colega Napoleão. Essa comissão, ela tem-se, como é que se diz, encaminhado, né? No sentido de se estabelecer, assim, quais são as suas delimitações de ação, né? A comissão que nós sabemos que teve um trabalho bastante intenso, mas também houve uma situação de conflito até, em alguns momentos, com entidades nacionais. Então é preciso a gente estabelecer, assim, a identidade muito clara da CEPUA. Então é um assunto que eu acho que é um assunto pertinente à nossa profissão, que eu tenho um certo interesse, mas, na verdade, o interesse também, entrando nessa comissão, é contar com a participação do meu conselheiro suplente, o presidente Luciano, né? Que eu queria combinar, combinei com ele, inclusive, por sugestão dele também, que tem muito interesse nesse assunto e nós vemos muita possibilidade de trabalhar em conjunto, né? Então, contando com o meu ingresso na comissão, é mais no sentido de contar com a presença do Luciano Guimarães participando desta comissão, como conselheiro suplente, né? Em determinadas circunstâncias. É por isso. É só um esclarecimento. Lembre que nós não podemos, por força de lei, não podemos pagar passagem e diária, simultaneamente, ao titular e ao suplente. Como o colega está inscrito na comissão de ética, né? Então, vamos dizer, pode haver uma dificuldade, né? Nós não vamos fazer nada fora do regimento, nem dos padrões legais, né? Isso aí nós vamos trabalhar, quer dizer, mais nesse sentido. E também porque, além de mim, assim, a respeito do tema, o interesse, há também a possibilidade da contribuição do Luciano, que é uma pessoa que atua muito nessa área do urbanismo, né? Do meio ambiente, né? Tem uma tradição já dessa área. Contar com o colega Luciano é um luxo, né? Eu só estou lembrando que existe essa situação, né? Que a gente vai precisar arranjar uma maneira de gerenciar, então. Colega Claudemir. Bom, minha intenção de entrar na comissão, na verdade, é muito em função do desempenho e das atividades que vem desenvolvendo lá em Manaus, no Amazonas, que envolve atividades relacionadas à iniciativa pública, né? Uma passagem como diretor de planejamento da empresa de urbanização, na época, como também já diretor de planejamento urbano do Instituto de Planejamento Social, lá de Manaus. A própria instituição como membro, né? Titulada do Con Cidades, lá do Amazonas, do Conselho das Cidades. E também uma coordenação executiva de todos os vários trabalhos que estão sendo feitos pela Prefeitura, né? junto ao BID, que é um programa de planejamento urbano e desenvolvimento socioambiental. E são todos projetos, programas que vêm tratando a política urbana como um foco de melhorias da qualidade de vida, de melhorias da cidade como um todo, o foco da mobilidade, o foco da habitação, da participação popular. Então, eu acredito que a minha participação nessa comissão teria como contribuir, né? E por isso proponho participar dela. Obrigado. Obrigado, Claudemir. Colega Cássia. Bom, eu já havia dito, né? Do meu interesse nessa comissão. Eu participei dela ativamente no último ano. Eu tenho, além de ter um escritório próprio, eu tenho 20 anos que eu dou aula e nas cadeiras de planejamento urbano e infraestrutura. Participei da elaboração do plano diretor de Cuiabá. Fiquei por 10 anos como diretora de plano diretor. Organizei várias conferências das cidades, da cidade de Cuiabá, como também fui membro da comissão estadual. e, portanto, creio que tenho muito a contribuir com isso, porque eu vivo planejamento quase que diariamente. Obrigado, colega Cássia. Então, pela ordem, colega Laís. Minha trajetória nessa área basicamente se restringe a, enquanto conselheira do IAB, já há 20 anos exercendo isso, sempre participei da comissão de planejamento urbano e regional do IAB. Fora isso, eu sou conselheira estadual de cidades no Maranhão, já no terceiro mandato eleita. E organizei as conferências estaduais, as cinco conferências que houveram no Maranhão, eu fui da comissão organizadora delas. Eu acho que uma coisa importante desta comissão é como ela realmente fazer as parcerias com as nossas entidades, para que a gente tenha realmente desdobramento e uma amplitude das discussões que são feitas dentro do conselho nessa área de planejamento urbano e ambiental. É só isso. Obrigado, Laís. Colega Tostes, por favor. Alô. Bem, eu desejo participar dessa comissão, já tenho uma larga experiência. Dentro da universidade, a gente já atua há oito anos no mestrado de desenvolvimento regional, onde a gente tem toda uma rede de organização na Amazônia, através de um projeto chamado IPA, que é a sustentabilidade ambiental e urbana dos municípios amazônicos. A gente já atua há uns seis anos dentro do concidade, dentro do meu estado e também na área de habitação. E até três anos atrás a gente ficou com um dos consultores do Ministério da Cidade para a região norte. Então, diante dessa experiência, eu acredito ter uma contribuição muito boa para dar no processo de discussão. no nosso André do Calma e junto com as demais instituições. Obrigado, Tostes. Colega Luiz Odelbrando. Eu me candidatei, porque é uma área que eu gosto muito. Já atuo na área ambiental, sou ambientalista, presidente de ONG no estado de Tocantins. Trabalho com o planejamento urbano. Já coordenei a revisão do plano diretor de Palmas. Hoje trabalho na Secretaria das Cidades. A gente trabalha com apoio aos planos diretores das cidades. E a gente tem um trabalho bem atuante na questão do bem-estar da cidade. Eu sou pesquisador da área ambiental e urbana. Meu mestrado é nessa área. Então, eu tenho muito a contribuir nessa comissão. E sempre que eu podia, quando eu estava aqui em Brasília, eu participava de algumas reuniões dessa comissão, sem ser convidado. Eu ia lá para dar palpite e sempre gostava muito dessa comissão. Por isso que eu estou me candidatando a participar dela. Obrigado, Luiz. A colega Lana, por gentileza. Bom, eu venho atuando nessa área desde Resta Informada. Eu atuei nos dois últimos planos diretores de Goiânia. O meu mestrado, eu trabalhei com os planos urbanos de Goiânia e todo o sistema de áreas verdes. Inclusive, é um mestrado que virou um livro. Esse livro é publicado. O meu doutorado é na área de paisagem e ambiente, na USP. E hoje eu estou na assessoria de planejamento da Agência Ambiental. Participei da última conferência das cidades como organizadora. E ainda fui coordenadora de projetos especiais do gabinete do prefeito, nos quais eu coordenei toda a revitalização das áreas urbanas centrais de Goiânia, bem como das áreas de fundo de vale. Então, é uma questão que me é cara desde quando eu formei. Eu sempre trabalhei tanto com os planos urbanos como com sistemas de áreas verdes e fundos de vale. E é uma área que eu acho que eu posso contribuir. Obrigado, Lana. Bom, então, eu peço que prepare o sistema de votação. Não, vai não, não, vai não. Olha lá, hein, Luca. Já, já, está preparando o... Já, já, ainda não. É, por favor. É, por favor. Está pronto? Podemos entrar. Os colegas estão informados, então. Então, em regime de votação. Por gentileza, podem votar. Laís. Não, não foi? Eu não foi. Laís. A antena está aqui, viu? Pronto. Todos votaram. Podemos interromper. Distrito Federal. Distrito Federal. Só se houver empate. Então, vamos lá. Colega Luiz Edebrando, colega Cássia Abdala, colegas Napoleão e Tostes, colega Lana. Os colegas Claudemir e Maria Laís, se quiserem participar de outra comissão que não tenha ainda, por exemplo, a de Eleitoral Nacional só tem três membros. Se os dois tiverem, colega Claudemir e colega Laís, tiverem interesse de ir para a Comissão Eleitoral Nacional, seria muito bom, porque fariam cinco lá. Colega Laís? Colega Laís aceita ir para a Eleitoral. Colega Claudemir? Tem alguma outra que está com vaga? Não, pode escolher qualquer uma delas, mas aí terá que entrar em votação novamente. Se quiser ir para... Tem uma que está incompleta, só tem quatro membros até agora com a colega Laís. Falta um nome, que é a comissão muito importante de Eleitoral Nacional. Então, o colega Claudemir e a colega Maria Laís vão para a Comissão Eleitoral Nacional e, assim, todos os que dispõem de condição de trabalhar em duas comissões já estão colocados. Ótimo. Muito bem. Agradeço muito a todos pelo interesse, e vamos prosseguir assim. Depois eu peço que imprimam essas relações para a gente deixar no local visível e checarmos se não há nenhum equívoco, nada nas anotações. Eu pergunto aqui, essas votações também são gravadas em memória, para depois passar para a ata, os resultados. Perfeito. Eu vou sugerir, então, aos colegas, o nosso próximo passo é definir a coordenação das comissões. Então, a nossa praxe tem sido dar um tempo para as comissões se encontrarem, conversarem um pouco, ver se há uma convergência para um nome, uma definição de um nome para ser o coordenador. Se tiver mais do que um, traz para a votação. Se tiver um só, traz e normalmente é aclamado pelo plenário. Há um café servido? Então, vamos ao café e dar um tempo para conversar, então, um pouco. Muito obrigado. Obrigado.